Pessoal, bom dia. Marcos da equipe Mosaico, juntamente com o João Paulo Lombardo da Tufo, o Fanhoso também está presente. E nós hoje tivemos a reunião, acabamos de sair de uma reunião aqui com a diretoria do Fortaleza, onde foi nos apresentada as normas da Comebol, mostrando o que é que é proibido e o que é que é permitido. O Mosaico é permitido com a prévia autorização da Comebol, a gente vai apresentar o desenho para eles e eles vão autorizar ou não. 3D inicialmente é proibido, mas a gente também vai mandar a foto para eles do que a gente quer fazer, todo o projeto de arquitetura, do engenheiro, tudo, e tentar essa autorização. E aí a Tufo também tem umas coisas para falar sobre proibição. Vem circulando na mídia, em algumas semanas, as proibições da Comebol, que são bandeiras de mastros, bandeirões e as faixas na arquibancada. Mas a gente está tentando seguir uma norma de adaptação, para a gente poder fazer uma festa massa. Então, eu conto com todos vocês e a gente vai dar o gás nessa arquibancada para levar o Fortaleza a reverter essa história.